É aqui, próximo a parques e alguns dos principais cartões postais da cidade, que construímos o melhor empreendimento para você. Acreditamos que morar bem começa pela boa compra do seu imóvel. Jardim São Lourenço, o conforto do campo, a poucos minutos do centro da cidade. O condomínio oferece área de lazer completa, quadras esportivas, diversão para jovens e crianças, espaço gourmet, espaço fitness e piscina. Espaços planejados para você desfrutar o seu tempo livre na sua casa, ao lado da sua família. Escolha qual a casa que melhor se adapta ao seu estilo de vida. São 16 modelos e 6 opções de cores, com metragens que vão de 117 a 175 metros quadrados. Nós planejamos e construímos o melhor para você. Empreendimentos com infraestrutura, segurança, funcionalidade e conforto. Empreendimentos com infraestrutura, segurança, funcionalidade e conforto. A casa da sua vida.